E olha quem resolveu dar as caras aqui na Praia Grande, no litoral paulista como um todo, ele, o sol, o tempo bonito, o céu azul, eu estou assim sem acreditar nesse momento, que momento hein, que momento, vamos dar uma voltinha até ali que a gente precisa conversar E seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal, eu sou o Renato, aproveita, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, aperta aqui embaixo onde está escrito inscrever-se em vermelho, é só dar uma clicada e você fará parte de um dos canais mais bacanas assim, de estilo de vida que está nascendo, é isso aí E vamos lá que a gente vai conversar, fazem quase três meses aí que o tempo não fica desse jeito aqui no litoral Quem sabe mesmo são os turistas que descem, né, todo fim de semana em busca aí de um tempinho agradável Nós mesmos que moramos aqui, vira e mexe, quando tem um tempinho a gente dá uma corrida aqui pra areia, né, tomar sol Já que a gente tem esse quintal, custa nada, né, desfrutar um pouquinho O mar ele tem o poder assim de limpar o corpo da gente e a alma da gente Interessante que todas as vezes assim que eu tô meio, quando você fica meio estressado do dia a dia, do trabalho É, das notícias que a gente vê na TV E aí dá uma corrida aqui, não precisa nem pular nessa água nessa época que tá um gelo Mas só o fato de você molhar o pé nessa água já muda de figura, sabe, o mar ele traga essas impurezas da alma e do corpo também, né E o que tava acontecendo aqui era uma coisa muito séria Fazem quase três meses que não rola esse tempo aqui Só chuva, só tempo frio, né, garoa, tempo nublado E tem gente que fala, né, às vezes a gente reclama, sim reclama Porque a gente fica meio chateado às vezes, né, com esses tempos assim Às vezes as pessoas falam, ah, não, tem que agradecer por estar vivo, exato Tem que agradecer por estar vivo sempre Em dia de sol, em dia de chuva E tem que chover, tem que chover porque estamos precisando de chuva, sim Estamos precisando de chuva Só que quase três meses sem esse tempo, sem esse sol É terrível, é muito ruim Cientificamente é provado que o corpo precisa da vitamina D Não adianta você ir na farmácia comprar essa vitamina Porque é o sol que vai te proporcionar isso daí O ser humano precisa de sol As plantas precisam de sol Não é só de água, não é só de frio, não é só de chuva, sabe E por mais que a gente vinha caminhar aqui, pô, ajudava demais Mas nem sempre o tempo estava bom Porque tem a questão de raio também, né Quando chove, você tem que correr da areia Porque se bater um raio em você, você já sabe para onde você vai, né E ninguém quer tomar um raio na cabeça Precisamos de chuva? Demais que nós precisamos de chuva Só que o sol é fundamental para a vida da pessoa E vamos combinar, né Um tempo desse aqui, você vai ficar triste Olhando na janela com um tempo desse Oportunidade de curtir uma prainha Eu não sei onde você mora, mas de repente tem algum parque perto da sua casa Fica muito mais acessível com sol do que com chuva Ah, precisamos muito de chuva, mas sinceramente Quase três meses sem essa maravilha Olha só que tempo maravilhoso, ó Bom, então é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho Que muito em breve vai ter um vídeo do que tem ali, ó Fui até lá, perto e filmei Tem uma situação ali que pouca gente sabe Às vezes até quem frequenta aqui a Praia Grande não sabe o que é que tem ali, ó Tá? Então é isso Forte abraço Até a próxima E fui! Tchau 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 Tchau